Lá no morão esquerdo da porteira Onde encontrei, lancei pra despedir É uma lembrança minha derradeira É um versinho que eu nele escrevi Vão ser o ceifa, sai esbarrando nele E a porteira bate pra avisar Você não lembra que esse mar é aquele E nem sequer se alembra de olhar Aqui tão longe eu pego na viola Aqueles versos eu começo a cantar Uma saudade é dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca senti Pois esquecer a fé e tenho vontade Essa vontade eu meu peito feri No dia que doer seu coração De uma saudade que eu tanto senti Você chorando passa no morão E lê os versos que eu nele escrevi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau